Quais os três principais erros que todo trader iniciante comete, né? Muito simples. Se alavancar demais, operar demais e não aprender a ter ganhos pequenos consistentes, tá? Então, você vê que se a gente conseguir resolver essas três condições, certamente aumenta muito a chance desse operador. Então, poxa vida, quando eu me alavanco demais, acaba quebrando. Não consegue estar flutuando ali, né? Acaba quebrando antes de ganhar, tá? Quando eu opero demais, simplesmente perdo o foco, na verdade, de ganhar dinheiro e quer, porque quer, tá perdendo esse dinheiro do mercado. Quanto mais eu corro atrás do dinheiro, mais o dinheiro corre de mim, né? E a outra condição, de fato, é não aprender a delicadeza de fazer pequenos ganhos e ter alegria, né? Criar o hábito de ganhar dentro do mercado. Então, esses aí são, pra mim, certamente, os três maiores erros que todo iniciante comete. Inscreva-se no canal e toca o sininho. Toca o sininho! Toca o sininho! Toca o sininho!